Você gostaria de fazer uma tiara linda como essa para sua filha, mas acha que é muito difícil? Olá, meu nome é Viviane do canal Vivi Artes Costura Criativa e neste vídeo eu vou te ensinar a fazer essa tiara de forma fácil, rápida e descomplicada para sua filha. Então, arrasar! Mas antes, eu gostaria de convidar você a participar do meu grupo exclusivo e gratuito lá do Facebook, que é o Costurando Costurices, cujo link está aqui na descrição do vídeo. Bora pro passo a passo? Eu vou precisar de uma tiara, aqui a minha já está encapada, inclusive essa aqui é de reaproveitamento, porque ela tinha um lacinho aqui, eu achava bem feinho, e ele acabou soltando, então eu vou aproveitar a tiara, né? Ela já é encapada, se a sua não for encapada, você pode encapar ela com fitas, que vai ficar bem legal. Agulha, linha de pesca, linha de pesca que eu estou utilizando aqui é 0,35mm, a linha é grossa, e contas irisadas, duas tonalidades que eu vou utilizar, essa leitosa e essa que é transparente. O que é a conta irisada? Dá a impressão de ser aquele brilhozinho do besouro. Então, eu vou misturando as duas, nessa peça aqui eu não vou dar nó para iniciar, então como que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha agulha, introduzir ela em qualquer lugar, longe de onde eu vou começar, bem longe. E vou puxar ela até sair aqui. E vou deixar a pontinha do fio aqui, ó, entrar no buraquinho e sumir, mas não vou puxar muito, porque senão ela sai aqui. Aqui, o começo da tiara, você tem que deixar aqui uns dois dedinhos, que é onde vai pegar atrás da orelha para não machucar, então pelo menos dois dedinhos aqui. Aqui, onde eu vou iniciar, eu vou dar uns pontinhos aqui, ó. E pontinho de arremate, né? Puxa a argola, passa a linha por dentro. Isso é que vai prender minha linha aqui, inicial. E aqui no começo, a gente vai colocar as miçanguinhas, não vai aparecer. Vou fazer duas vezes, tá bom. Nós vamos colocar três contas. As cores aqui, pra mim, eu vou colocar salteado, então não interessa a ordem, né? Vai ser desencontrado. Vou passar o fio em linha reta lá para o outro lado. E aí, tem que ficar assim, ó, frouxinho. E não vai ficar encostadinho lá na tiara, não. É assim mesmo, frouxinho. E aí, eu vou passar a linha um pouco pra frente, que eu vou jogar ela um pouco pra frente de onde eu comecei, ó. Mas sempre aqui na lateral da tiara. Jugar, puxar. E aí, eu vou colocar mais três. E vou encostar, vou passar a linha pra cá e vou encostar bem onde foi o primeiro ponto aqui, ó. Na lateral, e eu vou descer. E novamente. Vou lá do outro lado. Coloco lá próximo de onde foi o último. E passo um pouquinho pra baixo. E aí, nós vamos fazer nesse processo até preencher toda a tiara. E aí, nós vamos fazer esse processo até preencher toda a tiara. Aqui o meu fio acabou, eu vou puxar bem, dar um nozinho e esconder o resto por dentro. Para recomeçar, a mesma coisa. Vou entrar com a agulha em algum lugar. Vou sair lá perto de onde eu quero retomar o bordado. Puxar. Tomar cuidado pra linha não sair. Só até esconder a pontinha dela lá por dentro do tecido, ó. Escondeu. Agora aqui eu vou dar um pontinho. E aí, só recomeçar a colocar as pontinhas. Quando tiver chegando aqui no final, você tem que medir pra que os dois lados fiquem do mesmo tamanho. Uma forma prática de medir é usando a agulha aqui, ó. Você coloca a agulha aqui, marca, vem aqui e marca, ó. Já tá faltando. Aqui ainda dá pra eu fazer uma ou duas carreiras. Então, vamos lá, terminar. Fiz uma, vou lá conferir de novo. Ainda consigo fazer uma aqui. Pronto, deu certinho. Então, agora eu não vou colocar mais. Então, eu venho aqui, firmo bem e vou fazer uns pontinhos de arremate aqui. E vou esconder por dentro do tecido. Puxa aí, corta. Prontinho. Aqui por dentro, ó, não vai precisar de acabamento, ó. Porque ficou bem limpinho aí, não tá aparecendo nada, ó. Nenhum pontinho. Essa mesma técnica nós utilizamos pra fazer as xuxinhas de miçanga. Se você não viu o vídeo das xuxinhas, vai lá e confira também. Que a técnica é a mesma. Mas o efeito, olha que bacana. E essa pedrinha irizada, ela dá um brilho todo especial. Essa tiara à noite vai ficar bem brilhante. Bem legal. Esse tipo de bordado de pedrarias é um bordado muito simples pra você que tá querendo começar a bordar pedrarias ou a bordar no geral. É um ótimo exercício pra você ir treinando a sua habilidade com as linhas, as agulhas e as miçangas. Aqui no canal tem um vídeo mostrando como é que eu fiz uma xuxinha com essa mesma técnica. E que você pode utilizar aí também para decorar roupas, acessórios e o que mais a sua imaginação mandar. Variando material, cores e texturas, você vai ter os mais infinitos resultados. Todos muito exclusivos e personalizados. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Curta, compartilhe, chame as amigas. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra você não perder nada que acontece por aqui. E principalmente se inscreva no meu grupo exclusivo e gratuito lá do Facebook que é o Costurando Costuristas. Cujo link está aqui na descrição do vídeo. Lá no grupo a gente consegue ficar mais próximos, lá a gente consegue interagir melhor. É uma comunidade onde todos podem trocar opiniões, dúvidas, sugestões. Então bora para o grupo também. Obrigada, beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.